Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um traje morto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Oh, oh, oh Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Oh, oh Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô na lanterna dos afogados